Aproveitando aqui, a mídia toda aí que tá me gravando Só pra falar que o Sordista é número um no Spotify, no YouTube e no Deezer Entendeu? Tamo junto! Elas querem o Caio Paz Esse alguém me pediu Não foi amor, foi por o ego Cê pediu um tempo, toma a vida toda Hoje o veneno eu mesmo descarrego Eu não me apego, porém taco o pau em toda Hoje tem baile na rua da quadra, elas estão pro repique pra transar na vibe Bala no copo dos drag das beat e o bico verde, a alegria, a laje Olha o menor que fatia a vontade, jogando de lado a glock na cintura Fica atento, se os cana brotar ele vai me gritar se vê a viatura É no baile de favela, os criac tão dançando E os menor falou que vai passar sarrando Só o traficante envolvido, o crime é de ponta a ponta Proibido a melar, se não segura a resposta Serviência menor passando Deve ter uns 17, porque de que ele tá andando Pico dando 5 serras, a droga verde, a boquinha Que o crime rola normalmente, uns daqui descem pra pista Chama de novo no outro de zap Juro não foi por maldade, confundi com as outras mensagens De várias malucas que eu tombo no 3 querendo tomar meu dinheiro Não confunda receio com medo É que a rua me fez mais ligeiro Já até coloquei o pé no freio Mas eu amo viver minha vida, vida, vida Tô na rua quase todo dia, diabo, diabo Não sou parte como é repetida, iá 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 Pago caro pra ter exclusiva, iá 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 Mas eu amo viver minha vida, vida, vida Tô na rua quase todo dia, diabo, diabo, diabo Não sou parte como é repetida, iá 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 Pago caro pra ter exclusiva, iá 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 Tá loco ou negatona me deixa eu solteiro Problema é seu Pensou que o bigode ia parar no tempo Mas só enriqueceu a G63 Virou carro bicho na regional Quem busca o bode é 4 da mattina Não achei um de brisa Vino do baile com 5 do cone Porrado de ouro no pescoço Só a cara do Eduardo mais nois nem radia Doutrina de bando não paga pros outros Então use a cunidade da sua vinda Deixa os menores atuar na favela Quem sabe toca fogão na polícia O dia a dia dos menores é esse Engasou panas grandonas No peito duro, jogado de quebra Caçando o assunto, vida de bandido Ela gosta muito, treina cartola Foi resumo Engasou panas grandonas No peito duro Engasou panas grandonas No peito duro, o movimento é da favela E as gato anicosa Só tem tesão nos menores É o da vida perigosa Quem me dá embaixo da língua E matou a nota Rechapar na gostosa Rechapar na gostosa O movimento é da favela E as gato anicosa Só tem tesão nos menores É o da vida perigosa Quem me dá embaixo da língua E matou a nota Rechapar na gostosa Rechapar na gostosa Amor, se ela queria uma chance Por que que me evitou? Não vejo mais sua mensagem Nosso lance acabou Vai me ver viver na vida Com várias gostosas que até já comi Vai dominando as baladas Com várias no peito E eu me distraí É que eu tentei dar meu amor Mas não valeu de nada Acho que eu me encontrei Nessas cavas O que o dinheiro tem de monte Pra curtir a vida Tô descontando na farra Festa e bebida E nós só vale o que tem Eu não me apego em ninguém No auge da fama No contato várias neném Sua atitude veja bem Na madruga se liga Pode aproveitar na noite Já falei que cê é mó chata, mano No papo reto No insta quer me stalkear Aham, para de tentar me ligar Aham, vou começar a te bloquear Eu já nasci sozinho, ninguém vai me privar Aham, no insta quer me stalkear Para de tentar me ligar Aham, vou começar a te bloquear Eu já nasci sozinho, ninguém vai me privar Vida, vida, vida Tô na rua quase todo dia Diabo, diabo Não sou parte como repetida Pago caro pra ser exclusiva Engasou panas grandonas Do peito duro Jogado de quebra Caçando o assunto De idade bandido Ela gosta muito Treina cartola Foi resumo Engasou panas grandonas Do peito duro Engasou panas grandonas Do peito duro Elas querem o Caio Paz Vê se alguém me pedir Então vamo que vamo